Eu sou a Áurea Carolina, sou vereadora na cidade de Belo Horizonte, no Brasil, e participo de vários movimentos, movimentações que buscam ocupar a política para fortalecer as lutas sociais. A principal delas é as muitas, pela cidade que queremos, que possibilitou que nós ganhássemos as eleições para levantar temas que priorizam as mulheres, a juventude, a população negra, as lutas pelo direito à moradia, por mobilidade urbana, pelo direito à cidade, contra a militarização da polícia. E estamos fazendo um mandato municipal aberto, popular, coletivo, junto com outra vereadora, que é a Cida Falabella, e em covereança com uma terceira mulher, que é a Bela Gonçalves, e experimentando ali um processo democrático, horizontal, de participação popular. E Barcelona hoje representa um polo de fortalecimento das municipalidades, dessas cidades sem medo, esses lugares que podem sim desenvolver a democracia plena, como nós sonhamos, e em que as pessoas podem ser cidadãs ativas. Então, Barcelona hoje é um marco, e é uma alegria grande para todas nós. A partir de coletivos autônomos, independentes, que constroem os movimentos sociais, a partir de redes de colaboração, o nosso mandato coletivo na Câmara Municipal é uma dessas experiências também, de radicalização democrática, e a partir da esperança, do encantamento das pessoas que se juntam, porque confiam que a democracia pode ser mesmo algo que a gente pode construir junto. Municipalismo, para mim, significa fazer as coisas reais bem pertinho, transformar o que está ao nosso alcance, significa mudar as nossas práticas de convivência, significa ter relações de respeito e de igualdade com todas as pessoas. O municipalismo não é só o território da cidade, é também a nossa subjetividade, a nossa intimidade, e isso diz de uma política feminista, que transforma como é que nós vivenciamos realmente esse sonho da justiça social. Então, o municipalismo é colocar em ação projetos experimentais para que essas transformações aconteçam. A legalidade!